É o mais, é o mais, porque a vida ao meu dia Vem virar, vem cantar, minha flor de alegria Nossa, na neve o teu total, protegei pra sempre Ele é o mais, ele é o mais Nossa, na neve o teu total, protegei pra sempre Ele é o mais, ele é o mais Every morning you breathe me Smile and cry, clean and cry You look happy to be Lost among the way you move and grow Loom and grow forever Ele é o mais, ele é o mais Let's find all that forever Ele é o mais, ele é o mais You look at me every morning Zing me, crei ich mich E se inscreva no canal. Amém. Amém. Amém.